Fala aí pessoal, viciado em games, estou muito feliz aqui, eu vim aqui mostrar mais uma meta do meu canal, o meu canal chegou a 1 milhão de inscritos, inscritos não, quem deram, 1 milhão de visualizações, eu estou muito feliz em mostrar para vocês aqui, minha felicidade que é, 1 milhão de visualizações, estou muito feliz galera, e agradeço a vocês aí, muito obrigado mesmo, muito obrigado, meu canal chega assim, estou muito feliz, obrigado a todos aí, e que vocês assistam mais e mais meus vídeos, valeu, obrigado, vou chorar aqui, obrigado galera. Obrigado.